Eu tô aqui na minha conta do Dragon City e a cada dois minutos eu vou entrar em uma conta completamente nova pra gente jogar. Esse vídeo vai ser muito louco, cara, meu Deus, eu não quero nem ver. Bom, então vamos lá, eu não quero nem rolar muito, eu já quero começar logo na minha conta e eu quero batalhar minhas arenas, por quê? Eu tô com o meu timezinho de Clock, Creitinho e Jorginho do Graal, então eu quero tentar assumir um pouco de troféu. Tô com 11.205, vai ter a maior quantidade de troféu possível aqui. Tá, Mark Tebali, Debebata Glália, eu acho que você é um bom oponente. Ah, gente, eu botei meu pedrogulho level 60, galera, agora ele tá ainda mais forte. Vamos batalhar então, porque eu não sou bobo nem nada, que não vai ser exatamente dois minutos que eu vou trocar de conta, mas vai ser por volta de dois minutos. É que eu não sei quanto tempo vai durar uma partida, além de que meu vídeo é editado, então assim não dá pra saber muito bem. Vamos de luz pura, tudo bem, 94 mil de dano primeiro a gente já levou. Ah, ele tem crítico, prisma de luz, mais 60% de dano em cima dele. Ah, ô meu parceiro, mas aí você tá de brincadeira com a minha cara que você levou meu pedrogulho. Poxa, ele nem tava em batalha, ele só tocou um ataque maldoso pra cima dele e o meu pedrogulho level 60 não funcionou muito bem. Você será amassado neste exato momento pelo meu creitinho. Levamos a batalha pra casa e a primeira veio pra conta. Encontrei meu xará, é o Pedro. Oi, Pedro, tudo bem? Cara, o vídeo de hoje vai ser Speed World pra tentar ganhar o máximo de batalhas possível. Tá, tudo bem, aqui a gente tem um belicoso 4 estrelas, azar, dente, nobre, 3 estrelas e mais um pedregulho. Ah, pedregulho, eu vou ter que te enfrentar. Uma pena que agora eu tô sem o meu pedregulho, mas temos dois Pedros na batalha, isso vai ser emocionante. Ok, começamos contra esse dragão, ele que não deu quase nada de dano em cima da gente. E eu não vou botar meu creitinho porque senão ele vai dar crítico, tá? Acho que não é uma boa ideia. Eu vou continuar então com o meu azar ardente antigo, acho que é uma boa eu botar ele em batalha. Mas de luz, 91 mil de dano. Calma, o primeiro já foi. Agora eu trouxe pra levar um crítico do Pedro Ogulho. Aê, meu parceiro, tudo bem? Vou dar mais um golpezinho só pra garantir. E agora a situação vai começar a ficar um pouco mais interessante. Que meu creitinho vai levar esse ardente antigo. Ah, mano, um mil de vida não, Dragon City 6 me complica. E a gente, galera, pô, eu tenho crítico, eu tenho crítico. Tá, eu acho que não tem como a gente perder isso daqui, né? Calma, deixa eu só botar meu creitinho. Ele dá esses... Ai, mano, eu acho que eu... Ah, beleza, ele deu o crítico, tranquilo. Agora eu tô na conta do Thiago Henrique Lima. Eu já fiz vários vídeos na conta dele. 13.977 troféus. Bom, em compensação, pelo menos agora a quantidade de troféus aumentou, né? Então eu tô com um time muito melhor. O time dele é Taninhos, Rei Delas, Tiricoteco. Pô, esse nome é genial, cara. Vou conversar com você. Tá muito bom esse nome. Ainda mais que o dragão heróico dele tem vantagem de fênix de 3% e uma vida de 15% a mais. Cara, que isso vai ser muito apelão. Só que em compensação, olha o seu pônei, esse que eu tô encontrando, meu parceiro. Calma aí, velho. Deixa eu pular esse cara, porque a gente sabe que a gente perde, né? Meu Deus, tem vantagem 12 de ataque e 3% de vida, mas eu acho que existe um mundo que a gente leva. Vamos de batalha na conta de Tiago, vamos enfrentar o primeiro oponente lá. E aqui é Speedrun, rapaziada. Depois comentem nos comentários quantas batalhas eu ganhei nisso daqui, que eu tô curioso pra saber. E olha o crítico sendo distribuído em cima do elemento magia. Ele recuperou a vida? Não tem problema. Em compensação, esse heróico, ele também renasce. Com 3% da vida, mas ele renasce. Isso que importa, Pedro Ganto? Na verdade, é 3%, mas os 15% da vida também oferece, né? Que eu saiba é isso. Só tem um cálculo ali muito famoso, eu não sei direito. Eu só sei que eu vou largar esse dragão na batalha. E ele vai levar todo mundo, porque ele tá muito forte. Vai renascer com a Orbe de Fênix. Queria dar um crítico e tentar levar, mas eu acho que eu perco esse heróico. Eu não quero perder o heróico pro meu inscrito, né? Então só vamos levar logo 3 batalhas. Vai contando que aqui tá forte. Pô, bem, tá? Vou coletar esse baú. Coisa boa, cara. Vem o dragão supremo, que nosso inscrito... Tá, tudo bem, foi ótimo. Veio 30 esferas no total de lendário, então valeu muito a pena. E aqui temos o Bozeng. Tem um Vudu 5 estrelas... Ô, sai da frente, meu parceria. Vudu 5 estrelas, Etéreo e Inverno Nobre. Time full heróico. Só que até parece que a gente vai perder, né? Só que, cara... Tem o heróico mais forte do jogo com o elemento calo. É muito opi. Primeiro já foi amassado. Coitado do Vudu dele. Não teve nem chance de fazer alguma coisa na batalha. Bom, finalizar com chuva de magma esse Inverno Nobre. E agora vai sobrar só o Zezinho. Cara, aparenta ser um pouco difícil da gente levar, né? Mas a gente tem que ir escutando isso. Pô, essa distribuição do time do Thiago tá perfeita, galera. O time dele tá muito bom. Na próxima conta, a gente tem a famosa. Ah, não podia faltar nesse vídeo. Yolanda, um abraço pra você. Vamos mandar coração Yolanda aí nos comentários. Conta da Yolanda com M suinista, Livé Kuchan e Vapu DC. E aqui, aparentemente, eu não sei se é um hacker ou se é um player normal que tá descendo o troféu. Eu acho que é um player normal porque ele tá com dois heróicos e um hacker não teria isso. Então, né, vamos por aí. Vou pular você? Porque eu quero entretenimento. Malek Carp. O cara que eu enfrento esse cara ontem não quer o Malek Carp. O problema é que a Yolanda, ela tá com tanto troféu. Ela cai sempre com os mesmos oponentes. A Yolanda, galera, ela tá top 285 e ela só é um level 77. Coisa básica, coisa básica. Tá tudo bem, eu vou enfrentar esse oponente que tá fraco. Você tá pedindo pra perder? Eu vou te levar, meu parceiro. Não tem problema, eu levo você. É, missuianista. Dá conta do recado, mas eu acho que a melhor coisa que a Yolanda fez foi botar esfera de Fênix nessa karma. Porque agora ela pode renascer. Então, eu não preciso ter medo de botar ela em combate. Tomando crítica ou tomando, a gente consegue levar todos os oponentes do mesmo jeito. Essa batalha foi rápida, né? E olha o nosso oponente malicioso, irmão. Você tá de brincadeira com a minha cara? Olha isso, olha as vantagens que esse cara tem, mano. É sério, velho. Isso daqui deveria ser proibido no Dragon City. Cara, é sério. É desleal você encontrar um oponente desse. Não existe a menor chance da gente levar essa batalha. Mas existe um negócio. Existe o Wi-Fi off, rapaziada. Eu vou desativar o Wi-Fi e eu vou enfrentar esse cara só pelo entretenimento. Pô, eu vou perder aqui. Não tem jeito de ganhar. Pronto, galera. A internet foi desligada porque, cara, eu não quero arriscar com o time da Yolanda. Eu vou ativar a torre, mas é tudo com o Wi-Fi desligado. Só pelo entretenimento. Vamos ver se a gente consegue ganhar isso, cara. Vamos de próxima batalha. Agora com a internet desligada. Ó, tá desligada. Só pro povo que tá perguntando. Tá desligada. Eu não seria logo de batalhar na conta da Yolanda com a internet ligada. Mano, mas isso vai ser impossível de eu ganhar. E eu vou mostrar pra vocês. Vocês já sabem o porquê que vai ser impossível, né? Eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem mostrar. É óbvio, né? Eu espero que fique com muita pouca vida esse ardente nosso. Por favor, beleza. Cara, já demos... A gente já começou bem porque ele não bloqueou nenhum ataque, tá ligado? Tá muito. Você tá muito ligado. Você não tá ligado? Pô, isso daqui é desleal, velho. De verdade. Isso aqui é coisa de maluco. Eu vou ter que torcer muito pro meu Karma dar uns bloqueados da hora. Tá, tudo bem. Eu preciso que ele dê esse 127 mil de dano. Por favor, beleza. Tudo bem, recuperou a vida. Bloqueia, 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 bloqueia. Ai, não bloqueou, cara. Vamos, Karma. Preciso que você dê esse dano de novo. Por incrível que pareça. Beleza, não bloqueou nenhum. O primeiro Karma foi de bem. Só que o meu Karma não tá bloqueando também. Será que com a internet desligada o Karma não bloqueia? Será? Será que existe esse mundo? Eu tô achando que existe, rapaziada. Bom, 104 mil ele me deu. Puts, cara. Que acabou esse pain, rapaziada. Iluminação. 87 mil. Beleza forte. Ai, mano. Caraca, velho. Tá, eu acho que vai dar pra gente ganhar. Pro sorte. Eu acho que com a internet desligada. Ah, meu parceiro. Aqui acabou pra você. Eu acho que a gente ganha. Bom, ele tem elemento alma. Mas eu não tenho elemento caos pra dar crítico nisso daqui. Então, tudo bem. Eu vou dar o 112 mil. Vai sobrar só o nosso amigo. E a gente perdeu, cara. Mesmo com a internet desligada, ele não bloqueando nenhuma vez. Eu tô falando pra vocês. É impossível. Porque o dragão dele fica renascendo, rapaz. Eu sei que o meu renasceu também. Mas foi só esse. O dele ainda renasce com mais 21% de vida. É derrota, infelizmente, aqui. Não tem jeito. Pelo menos a internet tava desligada. Não tem jeito.